Olá pessoal, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Wagner Fabián e nós vamos trabalhar a disciplina fruticultura nesse módulo 4. Peço a vocês que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês anotarem e depois vocês postarem no nosso fórum Tira Dúvidas, já aproveitando a oportunidade para dizer a vocês que haverá um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e na atividade de sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a postilha e o material complementar disponibilidade para vocês na sala virtual. Vamos começar? A fruticultura pode ser conceituada como sendo um conjunto de técnicas e práticas aplicadas adequadamente com o objetivo de explorar plantas que produzam frutas comestíveis comercialmente. A fruticultura é um ramo da agricultura convencional e difere da mesma por necessitar do tratamento individual de cada planta. Enquanto que na agricultura as plantas recebem um tratamento coletivo, isto é, semeia-se, colhe-se como o ano todo, na fruticultura, para chegar à colheita, além da semeadura, são necessárias operações como repicagem, transplante, enxertia, condução, poda, desbaste, controle fitossanitário, colheita individual, isto é, fruto a fruto. Conservação e embalagem. No Brasil, a fruticultura é praticada em todas as regiões, desde o clima mais temperado da região sul até o semiárido nordestino. A cadeia produtiva da fruticultura brasileira é responsável por boa parte das exportações comerciais, contribuindo para a promoção dos postos de trabalho e divisas ao país. A fruticultura desempenha um importante papel social na agricultura familiar no Brasil. Segundo Lourezzani, a agricultura familiar voltada para a fruticultura apresenta grande importância social e econômica, assim como fragilidades e potencialidades. Por um lado, observa-se a capacidade de geração de renda e emprego, além da importante contribuição da agricultura familiar para a produção agropecuária. Por outro lado, fica claro também que a agricultura familiar ainda é depositária de um grande contingente de pessoas, vivendo em condições sociais e de produção extremamente heterogêneas, muitas vezes formando bolsões de pobreza rural. As frutas desempenham um papel importantíssimo na saúde humana, pois além de elementos energéticos, catalíticos, sais minerais e vitaminas, fornecem celulose e água. A celulose constitui o meio mais efetivo para promover o funcionamento normal do organismo, corrigindo a preguiça intestinal, a prisão de ventre, tão comuns nos climas quentes. O consumo de frutas diário fornece uma quantidade considerável de minerais, como potássio, zinco, cálcio, magnésio, cobre e outras vitaminas, especialmente a vitamina C. Como nós podemos fazer a classificação das fruteiras? As plantas fruteiras podem ser classificadas de diferentes formas. As principais são quanto ao clima, ao hábito vegetativo, o tipo de fruto. Considerando a questão climática, as plantas frutíferas são classificadas em tropicais, subtropicais e temperadas. Esta tradicional classificação, por muito tempo, tem mostrado bastante efetiva. Frutíferas de origem tropical são aquelas cujos centros de origem são as zonas tropicais, que se apresentam sempre cobertas de vegetação. As de clima temperado têm como característica básica a perda completa de folhas por ocasião do inverno. E as frutíferas de clima subtropical são as cultivadas nas zonas subtropicais. Mesmo correndo em regiões de climas mais amenos, não perdem suas folhas no inverno. A maioria dos frutos é o resultado do desenvolvimento do ovário da flor após a fecundação, originando assim as sementes. Algumas frutas, porém, resultam no amadurecimento do ovário, mesmo sem fecundação, produzindo frutos paternocápicos, como é o caso da banana, do abacaxi, de algumas cultivares de uvas e citros. Na tabela 4 da postilha de vocês, são representadas as principais espécies frutíferas cultivadas com os seus respectivos nomes científicos, nome da família e subfamília. Então eu peço a vocês que dêem uma olhada, estudem essa tabela com o intuito de reconhecer e conhecer um pouco mais sobre as frutíferas. As plantas frutíferas podem ser classificadas de diferentes formas. As principais são quanto ao clima, ao hábito vegetativo e o tipo de fruto. Quanto ao clima, frutíferas de clima temperado apresentam hábito calducifólio, um pouco surto de crescimento, necessidade de frio para a superação do estágio de repouso vegetativo e maior resistência às baixas temperaturas, necessidade de temperatura média anual entre 5 e 15 graus para o crescimento e o seu desenvolvimento. As principais plantas frutíferas de clima temperado são o persegueiro, macieira, a pereira, a videira, a mexeira, mameleiro, o kiwi, cerejeira, a nogueira, entre outras. Frutíferas de clima subtropical apresentam menor resistência a baixas temperaturas, pouca necessidade de frio no período de inverno, necessidade de temperatura média anual de 15 a 22 graus Celsius, nem sempre apresentam hábito calducifólio, mas de um surto de crescimento. As principais frutíferas do clima subtropical são as plantas cítricas, abacateiro, caqui, jabuticaba, néspereira, entre outras. E as frutíferas de clima tropical podem apresentar mais do que um surto de crescimento, apresentam plantas persistentes, não toleram a temperaturas baixas, têm uma necessidade de temperatura média anual entre 22 e 30 graus. As principais frutíferas desse tipo de clima tropical são a bananeira, o cajueiro, abacaxizeiro, mamoeiro, mangueira, o maracujazeiro, o coqueiro da Bahia, entre outras. Quanto ao hábito vegetativo, as plantas podem ser arbóreas, apresentam grande porte e tronco lenhose. Exemplos, a mangueira, por exemplo. Arbustivas apresentam porte médio, caulo menos resistente, como a figueira, o mamoeiro, a romanzeira. E as trepadeiras apresentam caule sarmentoso e provido de gavinhas. Um exemplo é a videira, o maracujazeiro. E as herbáceas apresentam porte baixo, rasteira ou o piceu do caulo. Exemplo, a bananeira, o morangueiro e o abacaxizeiro. Quanto ao tipo de fruta, as frutas com semente, no caso a maçã e a pera. As frutas com caroços, os pêssegos e as ameixas. Frutas com sementes e carnosas, no caso a romã. Frutas em bagas, a uva, a groselha e o kiwi. Frutas com espirídeos, no caso as frutas cítricas. Frutas agregadas à framboesa. Frutas compostas, o figo. Frutas secas, as nozes, os pistachos. Frutas tropicais e subtropicais, a banana e o abacaxi. E frutas nativas comestíveis, como araçá, pitanga e araticum. As mudas, elas podem ser formadas a partir de sementes ou a partir de partes vegetativas da planta. Como um método que nós chamamos de enxertia, ou estaquia, ou mergulhia, ou micropropagação, entre outras. A propagação vegetativa, ou assexuada, é um processo de reprodução onde não ocorre a fusão de gametas. Deferindo da propagação sexuada, baseando-se na multiplicação e regeneração de partes da planta matriz. A propagação vegetativa é um processo de multiplicação e regeneração de partes da planta mãe. Ocorrendo por processo de divisão e diferenciação celular. Baseando-se no princípio de que todas as células vegetais contêm a informação genética para a regeneração da planta. A partir de qualquer órgão. Processo denominado de totipotência. Enquanto que a propagação sexuada, ou por sementes, é o principal mecanismo de multiplicação das plantas superiores e de praticamente todas as angiospermas. É o processo onde ocorre a fusão dos gametas masculino e feminino para formar uma só célula, denominada de zigoto, no interior do ovário. Após a polinização, esses gametas podem ser provenientes de uma mesma flor, ou de flores diferentes de uma mesma planta, no caso da auto-polinização, ou ainda de flores pertencentes às plantas diferentes, no caso da polinização cruzada. A população proveniente da reprodução sexuada apresenta variabilidade genética devido à segregação e à recombinação de genes. A postilha de vocês menciona muito bem o uso de sementes e a época de semeadura, decorrente da época de maturação das frutas e do poder germinativo das mesmas. Normalmente, as sementes devem ser semeadas logo após a colheita das frutas. Existem espécies que necessitam de um período de repouso para germinarem, ou de um método de estratificação, superando-se a dormência e favorecendo a maturação fisiológica. As sementes devem ser provenientes de plantas sadias, adultas, possuíram um bom vigor e características varietais definidas. O êxito da germinação nas sementeiras depende da qualidade da semente e do meio que a mesma é conservada desde a coleta até a semeadura. A propagação vegetativa, a que nós chamamos de estaquia, a estaquia é um processo de propagação assexuada, onde ocorre a indução do enraizamento adventício em segmentos destacados da planta matriz ou da planta mãe. E quando condicionadas as condições ambientais favoráveis, dá-se a origem a uma nova planta. A estaquia é um processo simples, podendo ser utilizada para obtenção de porta-enxertos ou próprias mudas. Entretanto, impossibilita a capacidade de formação de raízes das espécies ou cultivares utilizadas. Estaquia é o termo utilizado para a propagação por meio de estacas, utilizando qualquer parte da planta, pode ser ramos, raízes ou folhas, que quando colocadas em meio adequado, são capazes de formar raízes adventícias e dar origem a uma nova planta. O princípio do método de estaquia baseia-se na regeneração de partes da planta, podendo ser utilizada ramos, raízes, caules e até mesmo fasciclo. Aqui no slide 3, a gente tem um exemplo do tamanho e tipo de estaca a ser utilizada na figura 2 e 3. Fica na dependência da maior ou menor facilidade de enraizamento. Geralmente, a estaquia é realizada no período de inverno. Quais as vantagens desse tipo de propagação? É que, através dela, a gente tem uma obtenção de muitas mudas originadas de uma única planta. Uma técnica de baixo custo, fácil de ser realizada, não ocorrem problemas com a incompatibilidade, como no caso da enxertia, as plantas originadas de um porto enxerto possuem maior uniformidade. Aí ela também tem as suas desvantagens, que é o maior risco de contaminação, ao utilizar a parte da planta infectada, as mudas obtidas possuem menor longevidade, o sistema radicular é fasciculado, e pode se tornar inviável. Algumas espécies podem apresentar baixo potencial de enraizamento. Então, existem uns requisitos básicos para a gente tratar dessas mudas. Antes de implantar um pomar, deve-se responder a alguns questionamentos. O que você vai plantar? Onde você vai plantar? E qual será o mercado existente ou potencial? E quanto tempo teremos o retorno deste investimento? A instalação de um pomar é, como várias outras, uma prática agrícola que deve ser bem planejada, pois uma vez instalado, será explorado por vários anos. Antes da instalação de um pomar, deve-se fazer um estudo de mercado local e regional para verificar a possibilidade de escoar sua produção. Do mesmo modo, deve-se verificar as condições climáticas, a disponibilidade de mão de obra, assistência técnica, a disponibilidade de água para irrigação, para fazer as pulverizações, e, se possível, a aquisição de tratores e equipamentos para a mecanização das operações culturais. A escolha do local não pode ser feita com descaso, pois questões como o histórico da área, quais as espécies antes cultivadas ali, produções e produtividades desejadas e que serão obtidas, necessidade de adubação, ocorrência de pragas e doenças e práticas do preparo do solo podem influenciar no desenvolvimento do seu pomar. Então, além disso, o custo inicial para a instalação de um pomar deve ser elevado. Então, isso faz com que o produtor se sinta na obrigação de planejar melhor a forma de conduzir seu pomar, evitando gastos desnecessários. No que se refere à agregação do valor ao produto, à verticalização, surge como um atrativo mais na hora de se implantar um pomar, ou seja, de ter o direito de dominar todas as etapas de produção, plantar, criar, colher, transformar, embalar, vender o seu próprio produto. Esses processos agregam valor ao produto final e evitam que o atravessador fique com parte desses lucros. Então, após instalado, as plantas precisam de um certo tempo para se desenvolverem. Então, suas partes vegetativas e começarem a dar frutos. Então, assim, gerando renda para o produtor. Muitas vezes, esse tempo, até a colheita e comercialização demora. E quando acontece, não paga de uma só vez o dinheiro aplicado. Então, sendo necessário manter o ciclo de produção e de se obter lucro. Hoje, a fruticultura deve ser vista como um negócio. E assim, todas as etapas que envolvem as questões técnicas, econômicas e ecológicas devem ser consideradas antes da decisão de plantar. Pois os custos são elevados, os mercados são exigentes em qualidade e muito competitivos. Portanto, todos os riscos devem ser calculados e analisados antes do plantio do pomar. O sucesso no cultivo de qualquer espécie frutiva deve estar fundamentado em condições adequadas de clima e solo, plantio de espécies adaptadas, uso de técnicas apropriadas para o manejo do solo e da planta, recursos humanos e financeiros e condições de transporte e armazenamento. Além da existência de um mercado de consumo in natura ou de indústria. As frutas, de uma maneira geral, são perecíveis e, portanto, devem ser consumidas ou industrializadas. Tão logo sejam colhidas no pomar ou armazenadas em ambientes apropriados. Caso contrário, as perdas poderão ser totais. E isso é muito ruim. O que a gente deve fazer? A gente deve preparar bem o solo. Quando pretende-se instalar um pomar em áreas ocupadas, anteriormente, por matos ou mesmo capoeiras, as práticas de preparo do solo envolvem você fazer uma destoca, uma subsolagem, retirada de raízes e de pedras, fazer uma aração profunda e incorporação dos corretivos, além dos 40 centímetros de profundidade, fazer uma adubação de base e gradagem bem feita, um cultivo de gramíneas anual, por um período de um a dois anos antes do plantio da espécie frutífera. Quando pretende-se instalar um pomar em áreas já cultivadas, as práticas de preparo do solo envolvem uma subsolagem para remover as camadas compactadas por aração, frequentes, nós chamamos de pé de arado, uma aração profunda e incorporação de corretivos, além da camada superficial aos 40 centímetros de profundidade, uma adubação de base e gradagem. As correções do solo, os pomares de plantas frutíferas apresentam um longo período produtivo, em geral superior a 12 anos. Então, isso faz com que sejam necessários cuidados especiais com relação às correções de deficiências ou excesso de nutrientes no solo. Então, aquisição de mudas, alguns cuidados devem ser tomados em relação à aquisição de mudas, ou seja, você deve escolher um viverista idôneo, encomendar as mudas com um ano de antecedência, comprar as mudas dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, escolher os portas enxertos certos, adaptados à sua região e que sejam compatíveis com a cultivar que você deseja produzir. Então, indo diretamente para o plantio, a época mais adequada para se realizar o plantio das mudas no campo, depende basicamente da região do tipo de muda que você vai utilizar. Para mudas de raiz nua, o plantio deve ser realizado no período de baixa atividade fisiológica da planta, e quando o solo apresente um bom teor de umidade, o que corresponde para a região sul, por exemplo, aos meses de junho e agosto. Para mudas produzidas em embalagens, comum nos estados do Paraná, de São Paulo, em Minas Gerais, e no Nordeste do Brasil, o plantio pode ser realizado no período das chuvas, ou em qualquer período do ano, desde que haja uma irrigação frequente. As mudas produzidas em embalagens apresentam a vantagem de não interromper o seu ciclo de crescimento com o transplante, atingindo, dessa maneira, um crescimento mais rápido e uniforme. Nesse slide 4, nós vamos verificar aqui o espaçamento, que é definido como sendo a distância entre as plantas numa mesma fileira. E o espaçamento entre plantas, ou entre plantas de fileira diferente, o espaçamento entre linhas. Então, nessa tabela, a gente tem um geral aqui do espaçamento e a distância entre as plantas da maioria das fruteiras, que é o que nós recomendamos para as principais culturas que são apresentadas aqui nessa tabela. O sistema de cultivos do pomar, depois do plantio das mudas, refere-se às práticas culturais aplicadas à superfície do solo e deve levar em conta, mais uma vez, a conservação da umidade e a aeração do solo, a adição de matéria orgânica e fertilizante, a conservação das características físicas do solo, ou facilitar o trânsito de máquinas e homens no pomar, o controle de erosão, o controle de plantas daninhas, economicidade, a possibilidade de efetuação com a mão de obra e equipamentos disponíveis, o bom dimensionamento da área, da espécie, do espaçamento utilizado, a topografia e o clima da região. O cultivo intercalar é uma prática muito utilizada, pois mantém uma cobertura do solo, evitando problemas de erosão e propiciando melhorias nas condições físicas e químicas do solo. Quando bem-sucedidas, as culturas intercalares contribuem para costear as despesas do pomar na fase de implantação. É importante que o solo permaneça sempre com algum tipo de cobertura, assim diminui as perdas por erosão. As plantas frutíferas, para se desenvolverem, necessitam encontrar no solo a água, ar e nutrientes minerais. Essas condições são básicas e precisam ser consideradas quando se pretende estabelecer um bom sistema de manejo do solo. Em locais onde ocorre déficit hídrico, por longos períodos, é necessário prever práticas de irrigação. Já em solos com excesso de água, é necessário executar um sistema de drenagem eficiente, pois as plantas frutíferas também não toleram solos encharcados ou com lençol freático muito próximo à superfície. O uso frequente de equipamentos que pulverizam o solo, tais como enxadas rotativas, além de desagregar o solo, facilita enormemente a erosão. A manutenção do solo limpo, com aplicações sucessivas de herbicidas, provoca um endurecimento na camada superficial e contribui para aumentar os riscos de intoxicação dos aplicadores. E pode poluir os mananciais de água também. Escolha do sistema de cultivo. É difícil recomendar um ou outro sistema mais adequado. Sistema de cultivo apenas a partir da consideração teórica, pois a escolha do sistema deverá levar em conta os aspectos relativos à planta, à espécie e ao espaçamento de cada espécie. Os aspectos relativos ao solo, a profundidade do solo, a textura, a estrutura e a topografia do terreno. Aspectos relativos ao clima, se é um clima chuvoso, de geadas, e também os aspectos econômicos, os custos operacionais, com os equipamentos disponíveis. Falando um pouco sobre fitossanidade, os principais insetos da fruticultura são os insetos mastigadores. No caso, são as lagartas de mariposas, larvas, adultos de besouro, larvas de moças, gafanhotos. As folhas ficam rendilhadas e cortadas, e os frutos ficam comidos na casca ou internamente. Os insetos que fazem galerias também são mastigadores. Já os principais insetos sugadores são as ninfas, e os adultos de percevejos, tripes e pulgões, cigarrinhas, mosca branca e cochonilhas. As folhas ficam amareladas, secas, com pontos necrosados. As bordas das folhas podem ficar encarquilhadas, retrocidas, com superbrotamento dos ponteiros ou o aparecimento de fumagina. A fumagina é uma doença causada por um fungo, que se desenvolve sobre as folhas e ramos atacados por insetos sugadores, no caso dos pulgões, as cochonilhas e as moscas brancas, os quais liberam um excesso de seiva açucarada, sugada, e a fumagina é prejudicial às plantas, porque recobre as folhas, diminuindo a área de fotossíndios. Com isso, a planta produz menos alimentos para crescer e encher os frutos e os grãos. Os insetos transmissores de doenças, as plantas são os insetos sugadores, como as moscas brancas, as cigarrinhas, as tripes e os pulgões. Isso ocorre quando esse inseto pica uma planta doente e, em seguida, pica uma planta saudável. Então, o inseto é considerado praga quando sua população atinge o nível de controle, ou seja, uma população suficiente para causar um dano ou um custo equivalente ao custo de controle por hectare. Se, por exemplo, uma infestação de 10% de pulgal na cultura de trigo causasse um prejuízo de R$ 150,00 por hectare, o custo para pulverizar uma área de trigo fosse R$ 150,00. Então, o nível de controle do pulgão seria quando a população atingisse 10% das plantas por hectare. Então, para decidir qual o inseticida deve ser aplicado numa determinada cultura e praga, é importante consultar o compêndio agrícola mais recente ou algum programa disponível na internet, como o sistema Agrofit, disponível no site do Ministério da Agricultura e Abastecimento, que vai subsidiar a sua decisão. Não se deve aplicar defensivo em horários com temperaturas elevadas, porque nos horários de temperaturas elevadas poderá ocorrer fitoxidade em folhas, frutos e principalmente em florescências, além de ocorrer perda do produto e haver maior chance de contaminação do aplicador em função da maior evaporação do agrotóxico. Os principais equipamentos de proteção individual que devem ser usados no preparo durante e a aplicação de defensivo são luvas, botas, macacão, máscara, chapéu. Os inseticidas fisiológicos ou controladores de crescimento são inseticidas que atuam no crescimento do inseto, inibindo ou estimulando a equidize, troca do exoesqueleto no inseto. Com isso, o inseto não consegue chegar à fase adulta, isso quer dizer que esses inseticidas atuam apenas nas fases imaturas dos insetos. Os inseticidas sistêmicos são os inseticidas que entram na circulação da planta e, nesse caso, podem atingir os insetos que ficam escondidos em galerias ou no interior de frutos e de folhas. Inseticidas seletivos são inseticidas que atingem mais as pragas e menos os inimigos naturais. Na maioria dos casos, ela não atua por contato, mas por ingestão. Ou seja, só o inseto que se alimenta da planta tratada é que pode morrer. Contudo, os inimigos naturais podem ser intoxicados quando se alimentarem desses insetos contaminados com o produto. Insetos predadores são insetos que comem outros insetos, seja na fase de larva ou na fase de adulto. Eles comem ovos, comem larvas, ninfas e adultos de outros insetos. Os principais predadores são as joaninhas, os cripsosídeos, alguns percevejos, as tesourinhas, algumas larvas de mosca da família dos cirfídeos, alguns parasitoides, são insetos que as fêmeas depositam os ovos dentro do corpo de outros insetos, sendo que suas larvas se alimentam de seus hospedeiros, matando esses insetos e não encontrarem seus hospedeiros. Não se reproduzem, ou seja, são extremamente específicos. Os principais parasitoides são as vespas, podendo ser encontradas também entre as moscas. Podemos diferenciar um percebejo fitófago de um predador e de um hematófago da seguinte forma. O fitófago possui o rosto, um estilete com quatro segmentos finos e retos. E o predador possui o rosto com três segmentos grossos e curvos. O hematófago, no caso o barbeiro da doença de Chagas, possui o rosto com três segmentos retos e finos. Ácaros são insetos. Ácaros não é um inseto. O ácaro pertence à classe aracnídea e o inseto pertence à classe inseto. As características de um inseto são corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Três pares de perna com antenas, podendo ou não ser dotado de asa. Já os ácaros possuem cefalotórax e abdômen. Parte do corpo que se agrupa a cabeça e o tórax e o abdômen. E quatro pares de pernas. Bom, queridos alunos, com isso nós encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar sempre a nossa sala virtual, participar dos fóruns, postar as suas dúvidas e não se esqueçam dos estudos da apostila. Leiam também o material complementar. Precisaremos deste conteúdo para as nossas avaliações. Então, por enquanto, é só. Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti